Boa tarde, boa tarde, boa tarde, e mais uma vez, estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê, desta feita, estamos aqui, o caminhão com a carga aqui, de cana, Guará, canaveira, carga de cana alta, o tombo é grande, devagarzinho, fica mais distante para a gente pegar o vídeo bem feito, passou o motoqueiro, fica mais distante para a gente pegar a carga toda, na frente ele dá passagem, olha o tombo, tem que passar devagarzinho, aí é tombo, é como é que a gente chama, aí é pacote, viu, aí é pacote, abração para o meu amigo Vinícius, feira de Jabuatã, língua, 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 feira de Jabuatã, um bando apropriado, pengo, 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 é viola a noite inteira do canto rodado, eita, na feira de Jabuatã, tem tudo para se vender, nem tudo que há no mundo lá tem para vender, a feira de Jabuatã, alô, alô, Vinícius, ferragem, dois irmãos, alô, alô, meu amigo, Cleibin, ô Cleibin, aquele abraço, Cleibin, aquele abraço aí a toda rapaziada aí do buraco, do tatu, feira de Jabuatã, Cleibin, meu amigo, como é o nome daquele menino lá de, de Corveta, que trabalha lá em Vinícius, é, é, Carlos, como é o nome dele? É o filho de Elias, é o filho de Elias, sim, alô, alô, Elias, alô, alô, os meninos de seu mãe docado, Manoel, Manoel chegou de São Paulo falando paulista, alô, alô, pessoal de Corveta, alô, alô, meu abraço aí também, ao meu amigo, ali do Sabor do Cajá, pode passar ele ali, passa, Carlos, passa, Carlos, cozina para ele ver, para aí, para aí, para aí, para mesmo na frente dele, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, parou, 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 aqui estamos com o meu amigo Léo, Leandro, eita pacote bonito, né, Leandro? Estava vindo ali atrás de você, rapaz, pertinho de você, melhor dizendo, e o estombo é graúdo, né, essa é uma 11-13 mesmo, rolo morto, ou é traçada? Rolo morto, rolo morto, está levando para aqui, Osina? Vamos sair da, 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 um pouquinho mais das horas da trator, ali, ó, Leandrinho, Leandrinho, é você ou seu filho? É eu, é eu, é você, vai mandar um abraço para quem? Uma, uma galera aí, canavieiro aí, Pessoal todo que carrega cana? Isso aí, os canavieiros, você já viu os varais canavieiros no YouTube? Já, bota lá no YouTube, né, aí tu vai para a União Indústria? União Indústria, poxa, aqui, a gente está longe ainda para sair na pista? Não, está perto já, está perto, é? Já, vai, lá em União Indústria, manda um abraço para o mesmo amigo lá do Traffekt, né, Pessoal todo indo do Traffekt, são meus amigos ali, é, é, esqueci o nome de ir, De alguns, mas tem o chefe de tráfego, dali, da União Indústria, é seu, Eita, eita, rapaz, tem um branco, tem um branco, rapaz, Tem Rafael ali, Rafael? Tem Rafael, tem o pessoal todo, mas o que fica ali na balança no tráfego, né, Pessoal todo ali, rapaz, esqueci o nome do menino, Isso é uma vergonha, meus amigos, eu vou lá sempre, é, entendeu? Um abração, Leandro, fica à vontade, tu vai apertar as correntes, né, Apertar a corda, né, Leandro aí, com a baita de uma carrada de cana, Que engenho é esse, que engenho é esse? Que engenho, tu tá tirando de Muriçoca, né? Tá tirando de Muriçoca pra União Indústria, Muito bem, Leandro, um abração, meu amigo, Muito obrigado aí, E até o nosso próximo encontro. É mói, viu, Carlos? É mói, é mói, não é brincadeira! Vou te falar, galera, viu, Carlos? Como é que Leandro vai passar aqui, Nesses tombos, em cada tombo, né, Ele vai botando no jeito dali, Agora é mói, hein? Rapaz, que vergonha, Esqueci o nome dos meus amigos lá da União Indústria, viu? Eita, Antônio, tô esquecendo, Antônio, tem Antônio, Eita, tem mais quem? Deixa eu ver se tem mais. Alguém aí? Esse carro é dormindo, você não quer? Cadê? Vai devagar, devagar. É não? Ah, mas parece que tá parecendo que é, né? Não, deixa aí. Fala aí, os meninos de Cenoque, Enoque Júnior, Meu amigo Nino, Aquele abraço, Roberto, Toda a galera da apreensão ali, De cara, um amigo abraço, Quem mais pede abraço, rapaz, São muitos, e eu não anotei, Me pegou de surpresa esse vídeo, Mas meu abração a todos aí, Pessoal ali, Também de Paraíso, Pessoal, turma do Seu Batata ali, Carlos da Garage, Meu amigo Etinho, Meu amigo ali, O comandante, O comandante Osarias, Alô, alô, Seu Osarias, Aquilo é abraço, Seu Osaria, E toda a equipe ali de Seu Batata, Aquele abraço, Pois é, rapaz, Estamos por aqui, Nos Canaviais, De Pernambuco, Guarazando, Por aqui, Afora, Para um pouquinho aí, Para dar uma filmada aí, Nesse carro, Nesse carro, Carregando esse reboque, Vamos dar uma olhada aqui, Vai para mais para perto, A lei, A bota, Aí, Parou aí, Parou aí, Parou, Eu sei, Eu sei o seu canal lá no YouTube, Pronto, 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 Estamos aqui, Com o meu amigo, Paulo, Aquele abraço, Né Paulo, Ô Paulo, Está carregando essa cana, Para onde Paulo? JB, É, Está chegando lá no tráfico, Deu um abraço, Seu Toninho, Viu? Seu Toninho, Sabe? Os meninos do Pai, Quem é que lhe ajuda, Desamarrar a corda, Ou é você só? É, Eu vim e lhe ajuda, É o seu nome dele, Você sabe do nome, Mas, Obrigado aí, A seu, A seu Marcos, Marca ali, O chefe de tráfico, Que manda ali, Adiantar o processo, E manda os meninos, Ajudar no desamarramento, Das cordas, Né pessoal do tráfico, Todo aquele abraço, Alô, Alô, Seu Jaime Beutrinho, Alô, Alô, Daniel, E aqui, Como é o nome dessa parcela? O pai aqui, Braço do Meio, Não, Irmandade, Você está em Irmandade, É? Irmandade, É aqui, E aqui, É empeleteiro, Que tira essas canas, Que corta essas canas, A gente está tirando, Nesse ano aqui, Foi o empeleteiro que cortou, A máquina é tua também? É não, É daquele rapaz ali, Sil, É de quem? Sil, Sil é aquele que está lá na moto, É? É, E o operador, Sobe o nome dele? Moacir, Moacir, Alô, Moacir, Aí tu está esperando que completa, Para tu atrelar ali, Atrelar, Vai, Vai, Atrelar, Né? Aquele ali é o que? Um 2318, Ou um 25? 2318, Fizesse alguma modificação nele, Para puxar a carroça? Ô, Eles fizeram modificação ali, Trocaram as capas, Ah, Ele está, Ele está com a, Ele está com a capa do 2325, E o freto aqui, Tá bonzinho? Tá, 25 reais, Tá 25, Ah, Não dá bem, Beto, Tu conhece Beto, Betinho, Betinho, Beto da Ponte, Beto da Ponte, Meu amigo, Beto da Ponte, Tá tirando de onde ele? Rapaz, Eu acho que ele está lá na Bahia, Na Santa Cruz, Não, Ele já chegou, Já chegou, Já chegou, Ele está na Bom Jesus, Ele está carregando para a Bom Jesus, E agora não sei qual é o, 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 Puxando, Cana dele, Né? É, O cabo aquele está carregando o cana dele, Que engenho é aquele ali? Aquele engenho que está lá, Aquele caminhão, Ali é Rogério, Ali é o Sr. Rogério, É? É o Sr. Rogério, O Sr. Rogério é, Ele é, Rendeiro é dele mesmo, Engenho? É propriedade, Né? Ele bota para, Para todas as usinas por aí, Né? A que estiver pagando milhão, É o Tabê, Bom Fim, É o Tabê, Bom Fim, Pois é, Apoio, Ô Paulo, Muito obrigado aí, Por dar atenção a gente, Né? A gente gravar para os Guarais Canavieiros, Mas você quer mandar um alô para quem? Olha aí, Deca aí, Que apareceu aí, Alô, Alô, Deca? Deca. Alô, Alô, Deca, Aqui Guarais Canavieiros, E aí você, Deca? Aí está certo, Está na folga hoje, Né? Está de boa, Mas desce aí, Para aparecer aqui no vídeo, Deu uma encostadinha aí, Rapidinho, E, Sim, Aí você quer mandar um abraço para quem? Ah, galera, Ele está no trecho aí, Né? Como é que está lá na, Na Bahia, Na Santa Cruz, Sim, Rapaz, O pessoal gosta disso, Pessoal, É quando tu para por aqui, Tu vai para onde? Rapaz, Eu sempre viajo para São Paulo, Para o plantio, Para o plantio lá, Né? Para o plantio lá, Trabalhasse na Grisa, Eu trabalhei na Grisa, Rio de Janeiro, Eu trabalhei lá na, Na Terius, É, O pessoal da Terius, Sabe o nome de alguém lá, Para mandar nome lá, Para mandar a lua lá, Para o pessoal, O que é o Neck, Está lá, O que é o Neck, O Elton, E esse, E esse chegado nosso aqui, É o Neck, E tudo é? Está de boa hoje? Estou fogando hoje, É? Mas forçadamente ou porque? A máquina está quebrada, A máquina quebrada, Está fazendo manutenção aonde? Está em braço do meio, Braço do meio, Quem é o mecânico, O bom lá? Não, Lá estava o dono mesmo da máquina, O dono mesmo que repara, Como é o nome dele? Fabinho, Alô, Alô Fabinho, Aquele abraço, Fabinho, Conserta a máquina direitinho, Fabinho, Mas não dá trabalho a nós, Para não dar trabalho aqui, Os meninos, Para trabalhar a semana toda, Em cheio, Não é? Eu perguntei, É? Tu, Tu, É tu solta ou tem muda? Não, Estava solta, É? Roda alguma noite? Só quando tem muda a cana, Não é? Só quando tem muda a cana, Quando chove, Que dá algum trabalho, É? Pois é, Rapaz, A gente está por aqui, A gente está por aqui, Dando uma voltinha, E vendo esse movimento, Faz aí, Tu vai mandar um alô, Para quem? Carregado da área sil, Ele está ali, Só de boa, Na sombra, Não é? Está só de boa, Na sombra ali, Não é? Olha, É, 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 É madeira, Para dar em doido, Viu? Só bata para, Só bota pacote, Né? Botou baixinho agora, Porque está no fundo, É, Olha, É macia ali, Ei, Então, Para encerrar com chave de ouro, Está vindo já, Está vindo um caminhão ali, Está vindo um 11, 13, Com pacote, Medão, Você vai deixar mais abraço, Para quem? Galera da doido, Deixa aí, O pessoal da usina estreliana, Bom fim, Bom Jesus, Bom Jesus, Vai me ajudando aí, Vai me ajudando aí, O grupo dos coitadinhos, O grupo dos coitadinhos da usina estreliana, O grupo dos coitadinhos da usina estreliana, Olha, Já está vindo ali a Mercedes, E todos, Todos, Todos os caminhoneiros, É, Pessoal do canavial aí, Que estão tudo, Né? Fazendo girar, Alô, Alô, Governante, Eu vou embora, Porque vem, Está vindo ali, Para não, Para não atrapalhar, Né? Carioca, Carioca, É Carioca, Carioca, Eu já falei com ele ali, Está vindo aí, Apoio, Bom final de semana para vocês, E muito obrigado aí, Pela atenção, Viu? Mostra se desceu, Foi, Desceu? Mostra se desceu, Mostra se desceu, Oh, Mostra se desceu, Olha o menino aí, Olha, Mostra se desceu, Não quer mostrar não, Vou lá, Viu? Um abração, E aquele like, Pegou ele, Esse aí é mais bonito, Que fica? Ah, É? Ah, Esse aqui não está vindo, É bonito, Morador, É, Tudo organizado, Né? É, Mas está aqui em preto e branco, Blank, White, A casinha bonita, Isso, Barracão, Para tomar um, Barracão, Para tomar um, A casa do dono, Olha lá, A casa do dono, Mais vezes ele não gosta de mostrar não, Né? Que emoção, Às vezes ele não gosta de mostrar, É, Piscina, Tem tudo lá, É, Às vezes ele não gosta de mostrar, Mais intimidade, Né? Para não dar, Problemas, Ok, 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 Meus amigos e minhas amigas que curtem Guaraz Canavieiro, Aquele abração, Não esquecendo do meu amigo Geraldo, Geraldo lá, De Caduaru, Geraldo, Senhorzinho ali, Na Feira da Sulanca, Marinaldo, Souza Silva, Marinaldo, Eita, Tão tantos outros que tem ali, Faísca, Meu amigo, Faísca do Raio do Amador, Eita, Quem é mais, Quem é mais, Me ajuda aí, São tantos, Né? Lá em Feira de Santana, Meu amigo, Ronieri, Ronieri do Peixis, Lá, Ali com os caminhoneiros, Ok, 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 Um abração a todos, Não esqueçam de dar aquele like, A todos vocês, Meu muito obrigado, Meu abraço, E tudo de bom, Agora não como a poeira não, Fechou isso, Feito para a gente não, É, Seu Carlos, Beleza, Feito para a gente não,